Música Bioquímica A bioquímica é parte da química que estuda os compostos vitais e essenciais na dieta dos seres humanos Vamos estudar primeiro os lipídeos ou lipídeos Os lipídeos são compostos resultantes da reação entre ácido graxo e um álcool, reação de esterificação Lembrando que um ácido graxo é um ácido com 10 ou mais carbonos É um ácido carboxílico com 10 ou mais carbonos Um exemplo que eu visualizo ali na tela é o CH3, CH2, 14 vezes C, O, OH Que reagindo com o álcool forma o lipídeo que ali aparece As características dos lipídeos são compostos insolúveis em água, brancos ou amarelados É líquidos ou pouco consistentes Os lipídeos podem ser óleos e gorduras A diferença é que os óleos são cadeias insaturadas, ou seja, são líquidos Enquanto que as gorduras são cadeias saturadas, ou seja, sólidos Os lipídeos ainda podem ser classificados como glicerídeos ou triglicerídeos e cerídeos Triglicerídeos são compostos resultantes da reação de 3 mol de ácido graxo com um triálcool No caso, o mais comum é o glicerol ou glicerina O exemplo, como você pode visualizar na tela Eu tenho 3 ácidos graxos com 16 carbonos reagindo com o glicerol Vai formar 3H2O mais o triglicerídeo Os cerídeos são formados pela reação entre ácido graxo e álcool superior O álcool superior é um álcool com elevado número de carbonos Exemplo, temos ali um ácido graxo, que é um ácido carboxílico No caso, é um número alto de carbonos, 16 Mais um álcool superior, que nós temos 25 mais 2, 27 Que formam o cerídeo Vamos estudar agora os glicídios Os glicídios são também conhecidos como hidratos de carbono ou carboidratos E são compostos de função mista Poliálcool cetono ou poliálcool ODI Fórmula geral, CnH2Om Em que N é o número de carbonos Classificação, primeiro quanto à hidrólise Que é a reação de um glicídio ou glicídios Ou a reação dos glicídios com água Eu tenho oses ou monossacarídeos São compostos que não sofrem hidrólise Os exemplos são principais Aldose e cetose Aldose é um álcool mais um aldeído Aldoexose No caso, a glicose é o composto mais famoso E a cetose é álcool com cetona Função álcool com função cetona São a cetoexose O exemplo mais concreto, mais comum É a frutose Os osídios ou dissacarídeos Ou ainda polissacarídeos São os que sofrem hidrólise Ou seja, aqueles que quando colocados na presença da água A molécula quebra Eu tenho os dissacarídeos Que formam duas oses por hidrólise Exemplo, C12H22O11 Mais água que vai formar glicose e frutose Os polissacarídeos que formam Várias oses por hidrólise Exemplo, o amido Que na presença da água Forma N glicoses Então, nós temos aqui uma tabela Que eu botei de resumo para vocês Sintetizando bem A aula de bioquímica Bem sintetizada É uma aula mais teórica Que diz que os lipídios São divididos em triglicerídeos Serídeos O lipídio, na verdade É obtido pela reação de ácido graxo com álcool Os triglicerídeos são ácido graxo mais glicerol Que no caso formam triglicerídeos E serídeos ácido graxo mais álcool superior Os glicerídeos podem ser monossacarídeos Se não sofrem hidrólise Aí eu coloco as aldoses e a cetose E os polissacarídeos ou dissacarídeos Que sofrem hidrólise Gorduras Cadeia saturada, sólida Óleos, cadeias insaturadas Ou poliinsaturadas Lembrando que os óleos Na presença do H2 Com catalisador e calor Ele vira uma gordura Ou ele vira gordura Música Legenda Adriana Zanotto